Fala pessoal do canal, primeiramente pedir desculpa aí o pessoal que estou muito tempo sem gravar para vocês Então esse vídeo que eu estou fazendo agora é para explicar toda a situação, vou falar um pouco de cada tema que ficou para trás né Depois clarecer algumas coisas, vou dar um pouco da minha opinião sobre tudo que está acontecendo Então peço desculpa a todos os seguidores aí, muito obrigado a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram Perguntando se estava tudo bem, a galera é muito legal comigo Eu recebo um carinho muito importante no Instagram, no grupo, no WhatsApp Vira e mexe aparece um número com o DDD desconhecido Poxa, eu sou seguidor do canal, você parou de gravar e tal É muito legal mesmo galera, muito obrigado de coração a todo mundo que me manda mensagem, todo mundo que me segue, que me acompanha Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Breno, sou técnico de enfermagem, sou acadêmico de enfermagem Estou no décimo período agora, graças a Deus já finalizou tudo E esse vídeo eu vou esclarecer, porque eu fiquei um tempo sem gravar, vou esclarecer algumas coisas Vamos começar pela minha faculdade Muita gente pergunta, estava fazendo uma série lá dos vídeos do estágio no posto Tinha uma galera gostando, mas os vídeos não percutiram muito bem com o YouTube Não deram muita visualização e foi me desanimando Aí por isso que eu fiz acho que 6 episódios só do estágio O estágio foi muito legal galera Por mais que eu não curta a ESF, o estágio foi muito legal, aprendi muita coisa, vi muita coisa que eu nunca tinha visto Então o estágio foi muito bom Acabou já, graças a Deus acabou, muito trabalho A gente tinha que fazer muito trabalho também digitado, então era bem cansativo Esse foi um dos motivos que eu não estava mais gravando o estágio, a preocupação do estágio Para vocês terem noção, saiu ontem uma nota da minha avaliação de estágio e tal Trabalheira, mais de 20 páginas que eu fiz de trabalho O resultado saiu ontem E para vocês verem a dor de cabeça Semana passada, quando eu postei o trabalho, disse que foi anulado E tal, blá 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 danado lá Eu falei, meu Deus do céu, estou ferrado E ontem, essa semana, por agora, esses últimos dias, saiu a nota Graças a Deus eu tirei nota máxima no trabalho Passei Agora só falta, ainda a dor de cabeça não acabou ainda Só falta eu pegar as folhas de estágio e postar Mas isso é o de menos Tem até o dia 12 do mês que vem, se eu não me engano, para postar Até o dia 10 do 12 Então, galera, o meu estágio finalizou, graças a Deus Foi muito bom Agora eu estou no décimo período do ano que vem É só estágio hospitalar E mais alguns trabalhos, né? Para não ser que acabou toda a parte dos trabalhos Todo semestre a gente A faculdade é semipresencial, né? Que eu faço na Anhanguera De enfermagem Então, todo semestre tem uma atividade interdisciplinar, né? Que faz em grupo E agora, no período do estágio, tem uma individual também Que é enorme, enorme Exige muito trabalho, muita concentração Muitas noites de estano e tal Então, foi um dos motivos de eu não conseguir gravar para vocês Tenho diversos temas para falar Quero fazer diversos conteúdos educativos na enfermagem Coisas que eu gosto Ligadas à urgência e emergência Vou falar um pouco também da minha pós, galera Que eu pretendo fazer Pretendo fazer pós em urgência e emergência E eu queria dar uma dica para vocês Que muita gente está fazendo várias pós Tem pós online hoje De R$50,00 por mês De seis meses Mas, galera, o meu entender A minha opinião Não julgo quem faz Pode ser que eu até faça Mas eu vou explicar em qual situação Que eu faço uma pós dessa Online de R$50,00 De seis meses Pós-graduação Significa você Como enfermeiro formado Você se especializar Você se tornar especialista Numa área Então, não tem como, galera Em seis meses Você fazer uma pós online E você se tornar especialista Naquela área Você vai ter o diploma Você vai ter a certificação lá Pode ir lá registrar no Corém Tudo certinho pelo MEG Mas você não vai se tornar Especialista naquela área Infelizmente Ainda mais pessoas que fazem Quatro pós, cinco pós Tudo junto Tudo misturado Pós-graduação Exige muita dedicação Muito estudo Muita concentração E principalmente Algo que você curta muito fazer Na área Igual eu Curto muito urgência e emergência Curto muito parar Da caixa respiratória Então Eu quero fazer Uma pós-graduação boa Presencial Tá Tem três opções Para fazer Vou falar para vocês aqui As minhas três opções Para fazer a minha pós E a última Menos provável Por devido ao valor E a desvalorização Do profissional Pretendo fazer Na Unifoa Lá a pós-diurgência e emergência É muito boa Vai sair a R$10.800 Pretendo fazer Ou fazer no CETESF Também que é em volta redonda E vai sair em média De R$6.000 E pretendo E minha terceira e última opção É fazer em São Paulo No Albert Einstein Que sai a R$23.000 Após Meu sonho é fazer no Albert Einstein Só que uma pós-de R$23.000 Em Angra Na cidade de Comora No Rio Onde não valoriza Pós-graduação É que o enfermeiro recebe O valor normal Mesmo com pós ou sem pós Ele recebe o valor normal Como qualquer outro enfermeiro Então no Rio O estado do Rio Não compensa muito Pós-graduação Não sei investir muito pesado Como essa do Albert Einstein Se eu fizer a do Albert Einstein Acontecer de eu conseguir Dois empregos de enfermeiro Para me bancar lá Porque é R$1.600 Em sua prestação Eu pretendo depois Sair da cidade Claro E buscar uma valorização Minas Rio Minas São Paulo Rio Grande do Sul Buscar uma área Para mim Pós-graduação Urgência e emergência Eu quero me tornar Referência de urgência e emergência Eu quero estudar muito Urgência e emergência Eu quero entender protocolo Eu quero Futuramente Até possivelmente Criar protocolos Desenvolver técnicas Eu quero fazer mestrado Na área de ciência e saúde Envolvida com urgência e emergência É uma área que eu curto muito Urgência e emergência Eu tenho Até uma vontade Assim A minha principal Eu tenho uma vontade De ser professor Só que a minha A vontade de ser professor É ensinar técnicos E a minha segunda Segunda Um segundo desejo Que eu tenho Como professor É ensinar leigos Eu acho muito importante Camareiras Porteiros Pessoal do serviço gerais Todo mundo saiba Primeiros socorros Em hotéis Em pousadas Em condomínios Em todos os lugares Então o meu projeto De vida Meu projeto Assim Meu desejo É ensinar leigos Leigos Identificar um aparato Com respiratórios Saber o que fazer Saber pra onde ligar E tudo isso Fala aí Fala aí Marcio Fica a vontade Atrapalha o meu vídeo Vai sair do YouTube Fazer o que Não vou cortar nada não Pede pra dar o like Pede pra dar o like Aqui a galera Melhor biólogo aí Nosso irmão aí Valeu Valeu Então galera Eu tô de plantão Tá Agora é meia noite Um pouquinho Tá tranquilo Plantão Então pessoal Como eu tava falando pra vocês Pós-graduação é uma coisa Muito séria Você se torna especialista Se dedicar muito Agora eu vou falar Das pós-graduações online Baratas e rápidas Que eu não julgo Quem faz Vai da necessidade Vai da ocasião Se você não tem condições De fazer uma faculdade Uma pós-graduação boa Presencial Melhor do que nada É você fazer uma pós-graduação online Com certeza Se dedicar ao máximo Aquele conteúdo Que é fornecido Mas também existem Pós-graduações online Que eu não vejo Mal em fazer Como pós-graduações Que eu acho que Todo enfermeiro Tinha que ter Pós-digestão Pós-auditoria Enfermagem do trabalho Que dá pra você Estudar online Dá pra você absorver bem E aplicar depois Então são pós-graduações Que dá pra fazer Mas uma pós-específica Como centro cirúrgico Terapia intensiva Obstetícia Urgência e emergência Cardiologia hemodinâmica Essas pós-graduações Exige tempo E é bom que Haja um investimento Nelas Pra você se tornar Um bom especialista Na área O mestrado Galera O mestrado Eu pretendo fazer Ciências e saúde Tá Quero fazer Ciências e saúde Quero ser palestrante Quero desenvolver Novas tecnologias Novas tecnologias Na área Da enfermagem E tal Eu gosto muito Dessa parte de estudo E pretendo muito Me aprofundar nisso Pessoal Agora saindo Do âmbito Acadêmico Que eu expliquei pra vocês Que foi um dos motivos Que eu não tava gravando Vamos falar um pouco Sobre o nosso piso Todo mundo pede O Breno fala sobre o piso Fala sobre o piso Gente Eu sei se disseram Que vocês Eu perdi até o tesão Em continuar acompanhando O que tava acontecendo Na câmara Tava acompanhando direitinho Chegou um momento Que eu falei Cara, não dá mais O que acontece O piso foi aprovado Foi Foi suspenso Agora ele foi suspenso Por tempo indeterminado Tá Pra quem não sabe Está suspenso Por tempo indeterminado Do ministro Barroso E O novo governo Do PT Gleici Hoffsman Gleici Hoffsman Não sei Não sei se estava aqui Em relação Já falou Que vai ter que sentar Pra ver o piso Pra ver a questão do piso Mas gente O que me desanimou Vou explicar pra vocês Bem claro Pra não entrar no assunto Política muito Que eu não gosto O novo governo do PT Criou diversos ministérios Então o orçamento Que eles solicitaram Foi de 200 bilhões A enfermagem precisa De 6 bilhões Nos quebrados Ou 7 bilhões Se eu não me engano Pra Suprir o piso Na rede Privada Na rede pública E a rede privada Seria batido Os impostos E tal Pra ajudar A rede O particular A pagar os salários Então galera Se eles estão Precisando de 200 bi Eles não vão ceder 6 bi pra gente Se eles estão Solicitando 200 É muito difícil Só um milagre Pra isso acontecer Nós temos diversos Diversos representantes Da enfermagem Que é Do PT Do PSOL Que é ligado a eles Pode ser que eles ajudem Ajudem a gente Como Lilian Berg Deputada Regiane Pode ser que haja uma luz No fim do túnel Com eles Conversando lá Mas A esperança é bem baixa Piso da enfermagem A esperança é bem baixa Infelizmente Eu não estou esperançoso Com o piso da enfermagem Vamos esperar o ano que vem Vim O governo assumir Ver o que vai acontecer Tem diversos perigos De inflação De bolsa A bolsa de valores Já perdeu 160 bilhões Com a desvalorização Então O país está correndo Um sério risco Espero que eu esteja errado Espero que o país vá bem Torço para que o país vá bem Torço para que o novo governo vá bem Tá Mas Tem um sério risco acontecendo Então galera Esses foram Um dos motivos Também que me desanimou Falar sobre o piso da enfermagem E tal Infelizmente A gente está na mão Dos ministros Eu até vi Economistas falando Que Se dá aumento Para Para quem se produz mais Mas Isso Essa frase não se cabe A enfermagem Porque a enfermagem A questão da produção Da enfermagem É o cuidado Com o ser humano Então O nosso trabalho É fundamental É essencial É primordial É A vida nasce Nas nossas mãos E termina nas nossas mãos Então A enfermagem é muito Vai muito além De produção Sabe Vai muito além de produção As pessoas Só valorizam a enfermagem Quando elas caem na mão Da enfermagem Infelizmente Tá Infelizmente É assim Eu queria que não fosse Muita gente não conhece a enfermagem Não sabe como funciona Não sabe o que faz Não sabe o que a enferma faz O que é que faz Mas O nosso trabalho É muito importante Tá bom Então galera Esse vídeo é para esclarecer Alguma coisa para vocês Pretendo voltar a gravar Não sei agora Como vai ficar Esse final de ano Mais 2023 Eu prometo Os meus seguidores Fieis Que sempre me mandam mensagem Sempre Se preocupam comigo Pode deixar que 2023 Eu vou vir com bastante conteúdo Bastante conteúdo Educativo Que eu gosto muito de fazer Vou vir com bastante vlog Em questão de enfermagem Minha pós-graduação Vou gravar muito Minha pós-graduação Tá Vou deixar sempre vocês Por dentro aí Da minha vida Acadêmica O meu Instagram Galera O meu Instagram Se quem quiser me seguir Pode ficar à vontade Vai estar aí na descrição O meu Instagram Só que o meu Instagram Eu falo um pouco de enfermagem Mas é muito mais Vida pessoal Eu gosto muito de postar O que eu estou comendo O que eu estou fazendo Como eu estou treinando Como eu estou pedalando Correndo e tal Que eu gosto muito De atividade física Então quem quiser seguir lá Quem quiser tirar dúvida lá Quem quiser falar comigo lá Também pode ficar à vontade O meu Instagram está lá É aberto Tá bom Então é isso aí galera Vou gravar esse videozinho aqui rápido Hoje não é meu plantão Hoje eu vim fazer um extra Hoje é extra aqui Só de 12 horinhas Amanhã eu vou pra casa E depois é meu plantão Estou só em um emprego ainda Tá Quem me segue há mais tempo Sabe que eu Tinha dois empregos Eu larguei um Por decisão minha mesmo E fiz o certo Minha vida financeira Ficou ruim Só que Fazer o estágio Com dois empregos É complicado Tá Não vou falar Que não dá pra fazer Porque teve pessoas que fiz e fez Mas não conseguiram ir O estágio Exige muito da gente Tanto durante o estágio Como depois Em casa Os trabalhos Então ano que vem É estágio hospitalar Ainda continuo em um emprego só Pretendo ficar em um emprego só Até eu me formar Por mais que a vida financeira Vai Afundando Eu sei que ano que vem Vai melhorar Vou me formar enfermeiro Espero conseguir emprego rápido Na área E Espero conseguir fazer Minha pós De urgência Em emergência Deixa eu ver Um aguinho aqui Galera Pessoal Grupo no whatsapp Grupo no whatsapp Eu falo bem pouco lá Só quando me perguntam mesmo Mas a galera troca muito A postila Troca muito E é muito importante Também que você esteja lá Tá É gratuito É só pra você entrar E trocar uma ideia Sua experiência E É isso aí galera Vou me despedir de vocês aqui agora Obrigado quem assistiu Obrigado novamente Os meus seguidores aí Que sempre me apoiam Tá É Hoje mesmo eu recebi mensagem De um seguidor falando Que estava começando o estágio E que meus vídeos foram fundamentais Pra eles Na motivação e tal Então Muito obrigado mesmo De coração Fiquem todos com Deus É Que 2023 aí seja um O ano de valorização Pra enfermagem Que a gente Que nós sejamos valorizados Que haja muito emprego Na enfermagem Que a saúde pública No Brasil Melhore Tá Torço muito Pra que tudo melhore Nessas questões Tá Até o próximo vídeo Vai ter mais vídeo Fiquem tranquilos Valeu Tchau 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 Tchau